Vamos lá, eu disse comigo ontem, já falei que eu não vou mais falar em relação ao Camisa 10 da Seleção Brasileira. Eu só vou citar, né, o menino que chama, como que chama o rapaz aí que tem um, acho que 200 milhão de seguidores aí, como que chama ele? Hugo Gloss, que tem quase 30 milhões de seguidores, ele colocou tudo que eu falei no Baita Amigos e nos Donos da Bola, aí o Neymar riu. Então se o Neymar riu, em relação a tudo que eu falei, ele não tá nem aí pras outras vidas, né, pra tudo que acontece. Então, parabéns aí o Hugo Gloss, que eu nem conheço, desculpa, eu sei que é um influenciador de todos, do mais diversos, são 26 milhões que o rapaz tem em relação. E quando nesses 26 milhões o Neymar, que é o Neymar, que tem helicóptero, que tem, que traz as moedas da Espanha, que tem jato, que mora, que em Paris a Torre Eiffel, que ele não sabe nem que era uma rádio, que ia destruir a rádio, né, na guerra, ele não sabe nem o que que é isso, né, culturamente e na forma de educação, ele teve, na sua chegada em Paris a Espanha, o rosto dele na Torre Eiffel, que é um dos símbolos mais importantes do mundo, só que ele não sabe o que é o mundo. E quando você não sabe o que é o mundo, você ri, você ri, porque a gente vai chegar a mais de 200 mil pessoas, infelizmente, no último dia do ano. Você ri, continua no seu barco, continua no seu helicóptero, continua no jatinho, leva as musas, leva as moças, leva os amigos, leva os parça. Eu não levo parça, eu não tenho parça, eu tenho amigo, poucos, pouquíssimos, não enchem essa mão, os meus amigos, mas eles morrem por mim. E aí, quando eu falo pra vocês que o mundo tem que melhorar, as pessoas que poderiam ajudar mais, eles pioram o mundo. E piorando o mundo, nós que somos do bem, a gente tem que atacar quem é do mal. Porque nesse momento que a gente passa o futebol, é só um detalhe. É óbvio que a gente faz esporte, e pra fazer esporte, a gente tem que ser Tupac, meu irmão, que não tem pra ninguém. É óbvio que a gente tem que ser Tupac, meu irmão, que não tem pra ninguém.